Pronto para uma tour pelo bar onde eu trabalho? Esse bar fica em Okinawa, uma ilha do Japão e se chama Master Bar. Para começar, uma visão geral do bar, mas antes de entrar nos detalhes, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e comentar. Este é um bar temático de rock e roll. Eu adoro trabalhar aqui porque eu sou paga para cantar, o salário é mil ienes a hora. O dono decorou o bar com vários pôsteres de estrelas do rock, em sua maioria dos anos 70, 80 e 90. Você conhece, curte ou é fã de alguma dessas bandas? Tem pôster no bar todo, no outro lado também. Pôster clássico da Avril Lavigne, acho que ela é a mais recente das estrelas do rock com um pôster aqui no bar. Olha, mais pôster. Às sextas e sábados o bar enche de americanos militares. Eles bebem e cantam muito. Mas não significa que cantam bem, hahaha. E eu que não sou boba nem nada, também bebo bastante, para ficar alegrinha. Essa aqui é a suposta decoração de Natal do bar. Feita pelas mãos do próprio dono do bar, no caso seria uma técnica minimalista muito usada pelos japoneses, hahaha. Aqui também podemos jogar dardos, mas tem que por uma moedinha de 100 yenes por jogador, os americanos gostam de apostar, o perdedor paga shot para os ganhadores. Aqui já é outro jogo, nesta máquina o jogador tem que por dinheiro para fazer apostas, tem que acertar em que valor a luz vai parar, mas na maioria das vezes, a luz acaba parando onde não tem valor nenhum. Ou às vezes a luz para no jackpot, mas para ganhar, o jogador tem que ter apostado no jackpot. Aqui no Japão esses jogos são legalizados. Você alguma vez já jogou desses jogos de azar? Aqui são alguns dos instrumentos musicais que temos no bar, além desses tem muitos outros que acabei não filmando. Esse violão chegou hoje, o dono ganhou em um sorteio onde pagou mil ienes para participar. O nome desse instrumento é sino de vaca, ou cowbell em inglês, e aquele japonês ali é o meu chefe, o dono do bar, todo feliz com o violão novo dele. Ele é muito gente fina, deixa os bartenderos beber à vontade e ainda paga 30% de comissão para a gente quando os clientes nos pagam bebidas. Essas são as bebidas que servimos no bar, obviamente temos muitas bebidas japonesas, algumas são típicas de Okinawa, como essa escrita Zampa. Algumas das bebidas mais populares entre os japoneses são whisky com soda, lemon sour, mas eles gostam mesmo são das bebidas típicas japonesas. Já os americanos adoram uma vodka ou um gin, e quando se trata de shorts, tequila é a mais pedida. Cada bebida tem um valor diferente, varia entre 600 ienes até uns 1.200 ienes. No início do ano as bebidas estavam mais baratas, mas com a queda do poder de compra da moeda japonesa, tivemos que aumentar os preços. Aqui pra cima tem mais bebidas, a minha favorita é o dintunico feito com safira bomba e um limãozinho. Qual é o seu drink favorito? À noite em Okinawa, não há muito o que fazer para se divertir, no geral, o povo vai para restaurantes, bares ou clubes. Aqui é um bar karaokê só não servimos comida. Aqui são os chás que usamos para misturas nas bebidas ou servimos por o mesmo. E dentro, temos cervejas, Red Bull, refrigerantes e sucos. Esse é um chá de cúrcuma, muito eficaz na prevenção da ressaca e também é bem gostoso. Produtos com cúrcuma são populares no Japão, já que eles estão sempre enchendo a cara. Esse é o guitarrista que vem tocar aqui uma terça sim, outra não. Tchau, 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 tchau. As vezes servimos uca. Alguns chamam de chicha, mas é raro alguém pedir. Aqui temos um nimi mural de fotos, todas tiradas pelos clientes que aparecem aqui com polaroides. As vezes eles colocam o bumbum pra fora na hora da pose. Coisa de americano. Eu estou em dois das fotos, aqui é uma menina russa que adorava cantar comigo mas infelizmente ela foi embora de Okinawa. Essa é a caixinha, onde os americanos colocam as gorjetas, normalmente japonês não dá gorjeta, mas quando dão, dão em mãos. Aqui entra dinheiro tanto em dólar quanto em iene. Tudo que colocam no pote fica apenas para o dono do bar, só posso ficar com as gorjetas que recebo em mãos. Os japoneses não estão acostumados com o sistema de gorjeta. Aqui não servimos refeições por enquanto, porém vendemos chips caso alguém queira mastigar alguma coisinha salgada, eles vão muito bem com os drinks. Tendo os mundialmente populares como Doritos e Chetos, como os originais do Japão, são todos muito gostosos. Vou estar mostrando rapidinho um por um para o pessoal do Brasil matar a curiosidade. Qualquer um deles é vendido por 200 ienes aqui no bar. Esse bar fica dentro de um prédio, que tem uns seis bares por andar, nos duas bares ao lado deste, e servido comida. Muitas vezes nossos clientes trazem comida do bar do lado para comer bebendo aqui. Eu mesma quando bate a larica peço comida no bar vizinho. Além disso, passam algumas pessoas vendendo marmita aqui de vez em quando. Cada marmita mil ienes. Essa sou eu tocando o tamborim. Esses são os copos onde servimos as bebidas. Fumar aqui não tem problema. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa um like e comenta o que achou. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Estrei postando dois vídeos novos todas as semanas, terça e sexta no horário do Brasil e as quartas e sextas no horário do Japão.